Toca, vaqueiro! Estilo Barrarinha Quero agarrar de ser em primeiro lugar, Deus Em segundo, meu vadão, Rubem Barrarinha E tá dando a força pra morrer Esse projeto maravilhoso Esse é o toque, caraca, meu irmão, um em um Eu tô jurado de morte Pelo teu marido Quero falar pra ele Que você brigou comigo Eu tô com medo, eu tô Correndo o perigo Eu tô jurado de morte Pelo teu marido Liga a cara do homem Da medo da gente olhar Ele solta mais E não liga pra matar Quero falar pra ele Para de me ameaçar Eu também sou negro duro E não ligo pra matar Eu tô jurado de morte Pelo teu marido Quero falar pra ele Que você brigou comigo Eu tô com medo, eu tô Correndo o perigo Eu tô jurado de morte Pelo teu marido Pelo teu marido Isso é HL Estúdio Gravando tudo ao vivo Nosso amigo Henrique Ló Vem a cara do povo Da medo da gente olhar Ele solta mais E não liga pra matar Quero falar pra ele Para de me ameaçar Eu também sou negro duro E não ligo pra matar Eu tô jurado de morte Pelo teu marido Quero falar pra ele Que você brigou comigo Eu tô com medo Eu tô Correndo o perigo Eu tô jurado de morte Pelo teu marido E essa aqui eu vou oferecer especialmente pro Fido Dois subindo ao patrão Alão Forrozeiro Pra você Esse é o forró Toca Raqueiro Ramon Milu Joga Vaqueiro Estúdio do Mar Tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue Era só um sulfoneiro pra pegar a sua camoa No solado da motina, todo mundo dança assim Sulfoneiro, só pra cabeça e tal Saí para dançar, um forró no sertão Era só um sulfoneiro pra pegar a sua camoa No solado da motina, todo mundo dança assim Sulfoneiro, só pra cabeça e tal O alôzão pro meu patrão, Estanael, meu compadre Leonardo e meu irmão Saí para dançar, um forró no sertão Era só um sulfoneiro pra pegar a sua camoa No solado da motina, todo mundo dança assim Sulfoneiro, só pra cabeça e tal Saí para dançar, um forró no sertão Era só um sulfoneiro pra pegar a sua camoa No solado da motina, todo mundo dança assim O sulfoneiro, só pra cabeça e tal Esse é o sulfoneiro Júnior Raquel Meu patrão, o sulfoneiro mais acelerado no Brasil, meu irmão Essa aqui eu vou aparecer pra fazenda vagar Meu patrão, a senhora sem os tirões, me sivar Toca vaqueiro, vaqueiro, com forró bem a rocha Toca vaqueiro, vaqueiro, pra ninguém ficar parado Toca vaqueiro, vaqueiro, com forró bem a rocha Toca vaqueiro, vaqueiro, pra ninguém ficar parado E é assim na barraria, e no salão cobre poeira E no piseiro do bagaço, o povo perde a noite inteira E é assim na barraria, e no salão cobre poeira No piseiro do bagaço, o povo perde a noite inteira Toca vaqueiro, vaqueiro, com forró bem a rocha Toca vaqueiro, vaqueiro, pra ninguém ficar parado Toca vaqueiro, vaqueiro, com forró bem a rocha Toca vaqueiro, vaqueiro, pra ninguém ficar parado Toca vaqueiro, eu sigo na barraria Toca vaqueiro, vaqueiro, com forró bem a rocha Toca vaqueiro, vaqueiro, pra ninguém ficar parado Toca vaqueiro, vaqueiro, com forró bem a rocha Toca vaqueiro, vaqueiro, pra ninguém ficar parado E é assim na barraria, e no salão cobre poeira É no piseiro do bagaço, o povo perde a noite inteira E é assim na barraria, e no salão cobre poeira É no piseiro do bagaço, o povo perde a noite inteira Toca vaqueiro, vaqueiro, com forró bem a rocha Toca vaqueiro, vaqueiro, pra ninguém ficar parado Toca vaqueiro, vaqueiro, com forró bem a rocha Toca vaqueiro, vaqueiro, pra mim não ficar parado Toca, vaqueiro! Toca, vaqueiro! Toca, vaqueiro! Toca, vaqueiro! E tudo começou nas quebradas do sertão Quando vi uma morena que ganhou meu coração Comecei minha namora, mas logo ela perdeu comigo Só ficou minha sofona e hoje ela vai chorar comigo Chora, 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 me lembro do meu amor da vontade de voltar É diferente, vaqueiro! Segura, barraria! Essa aqui eu vou oferecer especialmente com a chaca do Palmeiras Eu cheguei no forró, eu vou botar é no doce Eu sou pedra 90, vou na pista do esquenta, caiu na parte vale o doce Eu cheguei no forró, eu vou botar é no doce Eu sou pedra 90, vou na pista do esquenta, caiu na parte vale o doce Mas olha o rebolado, rebolado dela Dança morenia, loira, dança morenia, loira Dança morenia, loira e a dancinha da vassoura E dança morenia, loira, dança morenia, loira Dança morenia, loira e a dancinha da vassoura Bota pra bué-papá, meu parceiro Joãozinho, nosso amigo X Tá fazendo esse rindo, eu vou botar pra você Eu cheguei no forró, eu vou botar é no doce Eu sou pedra 90, vou na pista do esquenta, caiu na parte vale o doce Eu cheguei no forró, eu vou botar é no doce Eu sou pedra 90, vou na pista do esquenta, caiu na parte vale o doce Mas olha o rebolado, rebolado dela Dança morenia, loira, dança morenia, loira Dança morenia, loira e a dancinha da vassoura E dança morenia, loira, dança morenia, loira Dança morenia, loira, dancinha da vassoura Toca, foqueiro, estipo a rarinha Esse é o Toca Raqueira ao mesmo, meu padrão Vou oferecer especialmente para toda a galera da cachaça e de violão Toda a galera que curte toca Raqueira é meu padrão E cuida meu padrão, galera, pra você meu velho Minha vida hoje é beber muita cachaça Hoje vou sair de casa e só volto de madrugada Minha mulher me deixou, por isso eu não vou chorar Boa tarde, rapariga, naquela mesa de paz Minha vida hoje é beber muita cachaça Hoje vou sair de casa e só volto de madrugada Minha mulher me deixou, por isso eu não vou chorar Boa tarde, rapariga, naquela mesa de paz Boa tarde, rapariga, naquela mesa de paz Toca, foqueiro, foqueiro, estipo a rarinha Toca, foqueiro, estipo a rarinha Saí com a galega no meu carro rebaixado Farol de jonão e o soldão é estourado A gente fez amor no quarto de motel Matel de barão, champanhe e esquimel Saí com a galega no meu carro rebaixado Farol de jonão e o soldão é estourado A gente fez amor no quarto de motel Matel de barão, champanhe e esquimel Galega pensa em mim, galega pensa em mim Caiu na do vaqueiro, a galega pensa em mim Galega pensa em mim, galega pensa em mim Caiu na do vaqueiro, a galega pensa em mim Bora, rola! É diferente! Bora, doutor Ricardo! Saí com a galega no meu carro rebaixado Farol de jonão e o soldão é estourado A gente fez amor no quarto de motel Matel de barão, champanhe e esquimel Galega pensa em mim, galega pensa em mim Caiu na do vaqueiro, a galega pensa em mim Galega pensa em mim, galega pensa em mim Caiu na do vaqueiro, a galega pensa em mim Bora, vaqueirão! Segura o Rogério Pancadão! Na pegada de farão Oferecer especial para a dengue e pizzaria do Beto Farmácia Santa Inês, meu patrão Emerson É pra você, meu rei Puxa o Fale Júnior Raquel Eu sempre demonstrei que te amava Mandava flores lindas pra você Eu cansei de mandar mensagem no teu celular Mas não custava nada Você visualizava, está difícil pra mim Seu coração apaixonado, está difícil pra mim Só tô andando embriagado, está difícil pra mim Seu coração apaixonado, está difícil pra mim Só tô andando embriagado Eu sempre demonstrei que te amava Mandava flores lindas pra você Eu cansei de mandar mensagem no teu celular Mas não custava nada Você visualizava, está difícil pra mim Seu coração apaixonado, está difícil pra mim Só tô andando embriagado, está difícil pra mim Seu coração apaixonado, está difícil pra mim Só tô andando embriagado Eu sempre demonstrei que te amava Mandava flores lindas pra você Eu cansei de mandar mensagem no teu celular Mas não custava nada Você visualizava, está difícil pra mim Seu coração apaixonado, está difícil pra mim Só tô andando embriagado, está difícil pra mim Seu coração apaixonado, está difícil pra mim Só tô andando embriagado Toca, vaqueiro! Eu sempre estou batendo Quero mandar um loucão pro nosso patrocinador É de Val É de Val Comecei a namorar Uma menina lá fora Ela é da cidade Eu sou lá da roça Me adoro apaixonado E ela também Vou criar coragem Sua mão não vou pedir Vou chegar bem cedinho Bater na sua porta Um dia, senhor Oh, minha senhora Me pedir sua filha Para namorar Um sim ou não Eu sei que vou escutar Mas sei que vou lutar Mas sei que vou lutar E a sua mão Eu sei que vou ganhar Mas sei que vou lutar Mas sei que vou lutar Se seu pai não deixar Eu vou te roubar Mas sei que vou lutar Mas sei que vou lutar E a sua mão Eu sei que vou ganhar Comecei a namorar Uma menina lá fora Ela é da cidade Eu sou lá da roça Eu sou apaixonado E ela também Vou criar coragem Sua mão não vou pedir Vou chegar bem cedinho Bater na sua porta Bom dia, senhor Oh, minha senhora Me pedir sua filha Para namorar Um sim ou não Eu sei que vou escutar Mas sei que vou lutar Mas sei que vou lutar E a sua mão Eu sei que vou ganhar Mas sei que vou lutar Mas sei que vou lutar Se seu pai não deixar Eu vou te roubar Mas sei que vou lutar Mas sei que vou lutar E a sua mão Eu sei que vou ganhar Mas sei que vou lutar Mas sei que vou lutar Se seu pai não deixar Eu vou te roubar É a velha do raqueiro Raquei meu patrão, seu forró, toca raqueiro É o meu conhecer, somos especialmente com meu pai José de Santo E meu filho Jones e minha mãe, eu prazo em pão e forró Na beira do Caracol, é o lugar melhor que há Na baixada do Bramão, onde as arcas se importam O proprietário José de Santo, é homem trabalhador Ele anda com seu neto, seja pra onde ele for A senhora é dona aí, cria ali com muito amor Mas ele só gosta dos seus ex, só lhe chamam de vovô O meu pai sempre dizia, meu filho não vai casar Porque filho é complicado e você temos que criar E você é muito triste, pra ele não vai ligar E você é muito triste, pra ele não vai ligar A beira do Caracol, é o lugar melhor que há Na baixada do Bramão, onde as arcas se importam O proprietário José do Zan, é homem trabalhador Ele anda com seu neto, seja pra onde ele for A senhora é dona aí, cria ali com muito amor Ele só gosta dos seus ex, só lhe chamam de vovô O meu pai sempre dizia, meu filho não vai casar Porque filho é complicado e você temos que criar E você é muito triste, pra ele não vai ligar E você é muito triste, pra ele não vai ligar Só na pisada, voleu batal Segura o barra aí Toca, vaqueiro Vem, vim, vim Vem, vim Mas que amor é esse que só tem sofrimento Vivo de bar em bar, a todo momento Bebendo e fumando, pensando em você Mas que amor é esse só um coração Hoje vivo sozinho, na solidão Pensando em um rito, é um dia que tem Mais viva sozinho, por causa dela eu vou beber Mais viva sozinho, por causa dela eu vou beber Tô bebendo e fumando, por causa dela eu vou beber Mas viva sozinho, por causa dela eu vou beber Bebendo é pro bebê Mas que amor é esse que só tem sofrimento Vivo de bar em bar a todo momento Bebendo e fumando pensando em você Mas que amor é esse só um coração Pois vivo sozinho na solidão Pensando iludido é o dia que tem Mais viva sofrer Por causa dela eu vou beber Mais viva sofrer Por causa dela eu vou beber Tô bebendo e vou beber Mais viva sofrer Por causa dela eu vou beber Mais viva sofrer Mais viva sofrer Por causa dela eu vou beber Tu bebe nem vou beber E ela me deixou aqui nessa casinha Agora ela é só minha, agora é só minha Eu não tenho culpa de ter as gaianelas Suas amiguinhas pra casinha dela Eu não tenho culpa de ter as gaianelas Suas amiguinhas pra casinha dela Mas ela vai chora, mas ela vai chora E eu não vou voltar, e eu não vou voltar Mas ela vai chora, mas ela vai chora Mas eu não vou voltar, e eu não vou voltar E ela me deixou aqui nessa casinha Agora é só minha, agora é só minha Eu não tenho culpa de ter as gaianelas Trouxe as amiguinhas pra casinha dela Eu não tenho culpa de ter as gaianelas Trouxe as amiguinhas pra casinha dela Mas ela vai chora, mas ela vai chora Mas ela vai chora, mas ela vai chora E eu não vou voltar, e eu não vou voltar Toca Vaqueiro Oi amor, tô te ligando para te falar Que a saudade vai machucar, vai machucar Vai machucar Coração do aqueiro, que nunca pensava em se apaixonar E o oito pés de fora pra você voltar Pra você voltar, pra você voltar Se eu digo volta, volta, volta Volta pra mim Eu digo volta, volta, volta Não machuca assim Volta, volta, volta Volta pra mim Volta, volta, volta Não machuca assim E essa vai pra doutora Jacqueline Henrique A pegada de carinha Oi amor, tô te ligando para te falar Que a saudade vai machucar, vai machucar Vai machucar No coração do aqueiro, que nunca pensava em se apaixonar E o oito pés de fora pra você voltar E o oito pés de fora pra você voltar Pra você voltar, pra você voltar Assim Toca, vaqueiro E o oito pés de fora pra você voltar E o oito pés de fora pra você voltar Quando eu lembro lá Quando eu lembro lá, veio uma menina Ela dizendo pra mim, quero falar com você Quando eu lembro lá, veio uma menina Ela dizendo pra mim, quero falar com você Mas por que? Na minha vida logo ela entrou Meu coração se apaixonou Do beijo de mel vai ter que provar Vamos beber e se embriagar E se der, até da gente faz amor Mas por que? Na minha vida logo ela entrou Meu coração se apaixonou Do beijo de mel vai ter que provar Vamos beber e se embriagar E se der, até da gente faz amor Quero agradecer o apoio Nossa amiga de Música, comercial Coelho, da Bialândia, Tocantinho E o raqueiro na beira da pista Esperando em seu carro a correr Quando eu lembro lá, veio uma menina Ela dizendo pra mim, quero falar com você Quando eu lembro lá, veio uma menina Ela dizendo pra mim, quero falar com você Mas por que? Na minha vida logo ela entrou Meu coração se apaixonou Do beijo de mel vai ter que provar Vamos beber e se embriagar E se der, até da gente faz amor Mas por que? Na minha vida logo ela entrou Meu coração se apaixonou Do beijo de mel vai ter que provar Vamos beber e se embriagar E se der, até da gente faz amor Toca, vaqueiro Do beijo de mel! Enquim do barra Joga Raquel, contatos para o jogo, 63, 9, 2, 7, 5, 7, 1, 8, 1 Bota pra voer, papai 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 Bota pra voer Bota pra voer